Olá Daniela, o evento acontece no dia 3 de outubro no Genásio do Uberlândia Tênis Clube e para saber mais informações sobre como é possível participar eu converso com o coordenador geral do festival, Luiz Rogério Rodrigues Luiz, conta para nós primeiro o que é esse festival, qual o objetivo? O novo festival, ele é o primeiro festival de música escolar de Uberlândia ele faz parte de um projeto aprovado no programa de incentivo à cultura da Prefeitura Municipal de Uberlândia e o objetivo dele é provocar nos jovens estudantes a cultura da produção autoral este é o pilar do festival nós usamos a ferramenta da música para persuadir esses jovens e tentar resgatar a antiga cultura da produção autoral, a composição nós queremos saber o que passa na cabeça desses estudantes e gostaríamos que eles escrevessem a sua própria história como sujeitos da sua história a partir das suas vivências, das suas realidades e aí está aí, também funciona como uma grande vitrine para aqueles talentos que existem nas escolas Muito bom, e Luiz, conta para nós, quais são os estilos musicais que podem ser apresentados nesse festival? Olha, devido a multiplicidade da nossa cultura, a riqueza da nossa cultura brasileira nós não determinamos um gênero específico o festival é aberto pode se escrever música MPB, samba, rock, gospel, até funk desde que não tenha letras apelativas então o festival está aberto E agora explica para o pessoal como é possível se inscrever Bom, primeiramente o estudante precisa estar matriculado na rede pública municipal escrever a música, a produção autoral, não pode ser música de outras pessoas pode ser de um colega, desde que esteja matriculado na rede municipal de ensino e entrar no site E qual é a premiação? Olha, a premiação, nós temos três premiações a primeira são troféus, do primeiro ao terceiro colocado também temos premiação para o melhor intérprete o melhor arranjo, a música de maior comunicação com o público e a melhor letra e também estaremos premiando com um vale compras em uma livraria para que eles possam comprar livros e CDs Luiz, muito obrigada pelas informações retornamos ao estúdio Vamos lá Vamos lá Vamos lá